Olá, sou a Beatriz Carvalho Alvadia, tenho 22 anos e venho de Alveal, Trás-Montes e Alpesor. Sou licenciada em Economia pela Universidade de Aveiro e tenho mestrado em Negócios Internacionais pela Universidade de Stanglia, em Norwich, em Unida. Estou na Marçalão 1 e já tive a possibilidade de enfrentar alguns desafios bem interessantes. Atualmente sou responsável por gerir e distribuir o trabalho de 4 pessoas. Tenho de garantir que a equipa tem sempre trabalho e também que as tarefas são entregues atempadamente e com qualidade. Para além disso, tive também a possibilidade aqui na Marçalão de dar formação, não só à minha equipa em Portugal, mas também a uma equipa adjacente com a qual trabalhamos no Rio de Janeiro. Considero que a Marçalão deu todas as ferramentas necessárias e todo o suporte possível para que eu conseguisse evoluir desta forma tão rápida num curto espaço de tempo.